Pensa em viajar sozinho? Gostaria de viajar sozinho? Vai viajar sozinho, com certeza! Fica aqui nesse vídeo que eu quero compartilhar com você 10 dicas importantes, essenciais, que você deve saber antes de viajar sozinho. Bora lá começar! Viajar sozinho. Eu confesso que eu amo viajar com a minha família, com quem eu amo, mas eu já viajei sozinha também algumas vezes. Eu já fiz intercâmbio de mais de um mês na Inglaterra, sozinha. E essas dicas me ajudaram muito no período que eu estava lá, no período da minha viagem. E agora eu quero compartilhar elas aqui com você. E agora eu quero compartilhar elas aqui com você. Essas são dicas de segurança, de boas práticas, de sugestões. Enfim, vamos lá. A primeira delas é para você viajar leve. Lembra que você está sozinha, que você não pode contar sempre com alguém te ajudando a carregar coisas. Então, o mínimo de coisas possíveis que você puder levar, tentar se liberar do complexo, ser mais simples, viajar mais simples, é a minha dica essencial para quem vai viajar sozinha. E investir realmente em uma mala que seja fácil de puxar. Mala com quatro rodinhas, 360 e leve. Não quero começar já saindo de uma viagem em uma mala que bela 10 quilos, toda a estrutura pesada que é a mala. Entre em uma loja de malas e fale, eu quero a mala mais leste, que você tem em média, que é o tamanho mais padrão para viagens. Eu quero rodinhas que dê para empurrar em pé, todas as direções, enfim. E aí ela vai te mostrar os vários modelos e várias marcas que existem nesse estilo de mala. A segunda coisa que eu acho imprescindível é você pesquisar sobre a cultura do lugar. Tem lugares, realmente, que é muito mais comum ver pessoas viajando sozinhas, né? É muito mais comum ter pessoas de diferentes estilos, diferentes classes, diferentes modos que eu faço. Cidades internacionalizadas do que outras. Então, invista um pouquinho do seu tempo sabendo as diferenças importantes culturais que têm aquele seu destino. Por exemplo, viajar para o Oriente Médio sozinha, pode ser até homem, e usar camisetas. Você não vai ver nem homens, nem mulheres, usando esse estilo de roupa na região. Então, não tenta parecer um contato estranho que as pessoas andam na rua e todo mundo olha para a sua casa. Isso não é legal. Isso não faz você se sentir seguro em uma viagem. Então, pesquise, no mínimo, sobre as práticas culturais do lugar. E também, o que ajudaria muito você é saber um pouquinho sobre a culinária, porque estão acostumados a comer. Qual é a comida diária daquela região? Isso já vai te ajudar a saber melhor nas escolhas de um restaurante. Por exemplo, quando eu fui para a Inglaterra, eu sabia que um prato muito comum deles era batata com peixe, fish and chips. E aí, quando eu estava para um restaurante, estava muito confuso, eu perguntava sobre esse prato, que é o prato mais comum daquela região, daquele país. E, cara, eu acho que 100% deles tinha alguma coisa parecida com a adaptada lá do restaurante, do fish and chips, e eu aceito bem comer peixe batata. A próxima dica, a próxima sugestão, é que você explore o lugar antes de ir, destacando as atrações que você gosta, do seu interesse. Lembra que você está sozinha? Então, deve ter um pedido que você gosta. Vou te dar um exemplo de novo na minha viagem na Inglaterra. Eu adoro musical. Adoro ver show de musiquinha da Cine. Então, eu fui mais de 10 apresentações. Mas, tranquilamente, já sim, já não, estava eu comprando dia de semana ou ingressos que estavam sobrando de última hora na região da Broadway. Qualquer um que estivesse lá mais barato, aquelas velas mais baratas de última hora, eu estava lá tendo a comprar um que eu conseguisse chegar antes do começo do espetáculo. E aí, tentando assistir um espetáculo novo. Então, eu sabia que era uma região famosa, nessa atenção que eu gosto, e aproveitei bastante, vi muitos espetáculos. Lembro com muita felicidade dessa experiência, de ter podido viver musicais tão legais e tão valorizados e reconhecidos no mundo inteiro, como eu vi lá em Olders. Então, eu adorei. Recomendo que você faça isso também. Um tipo de coisa que você gosta. Se você gosta de museu, se você gosta de futebol, ver estates diferentes. Se você gosta de coisa de casa, vai em casa de lojas de decoração, se você gosta de livraria, vai em livrarias diferentes, temas que você gosta. Enfim, procure as atrações do lugar que você quer do seu maior interesse. A próxima dica é bem importante, é uma dica de segurança. É que você tranque a sua mala. cadeados com número são imprescindíveis para pessoas que viajam sozinhas e não vai ficar carregando chave. Então, obviamente que não dá para dar todo o conteúdo da sua mala no cofre. Então, eu vou ser bem sincera, eu raramente usava cofre de hotel. Até hoje, eu raramente uso cofre de hotel. Meus passaportes, dinheiro e coisas de muito valor, como joias que eu levo nas minhas joiagens, é fingedança da minha mala tancada. A pessoa vai ter que arrombar a minha mala. É muito engraçado mesmo. A pessoa levar sua mala média para fora do quarto. Além de tudo, os hotéis que eu fico são realmente hotéis seguros, com boa reputação, vamos dizer assim. Então, isso que eu nunca ouvi falar nesses ladrões de quarto do atrel, que tem até uns vídeos aí que passam de vez em quando mostrando o cara vindo por fora, fazendo malabar para mim mesmo, pegando aquelas flores de camareira, que abrem todos os quartos. Enfim, não é uma coisa que eu tenha ouvido falar de ter alguém que deixou a mala trancada no quarto e ter assumido coisa. A maioria das vezes que eu... Quer dizer, 100% das vezes que a pessoa disse que perdeu alguma coisa, essa coisa estava no quarto. No sentido de que estava em cima da cabeceira, estava em cima da cama, estava em cima do móvel, estava no banheiro, na prateleira do banheiro, pode ser joia, que você tira antes de dormir, colocar na cabeceira. E, às vezes, cai na cama, vai junto com o lençol, cai com as toalhas, às vezes, nem foi tanta intenção assim. Então, por favor, objetos de valor. São os objetos, para mim, na maioria dos meus presentes, sem valor, né? Pode ser incluindo. não deixe espalhada no quarto, guarde e tranque, guarde no fumário e tranque na mala. Mais uma dica que meu pai sempre falava, e isso vale para a vida, não só para viagens, é não bemba e não pula coisas que estranhos te oferecem na rua, especial bebidas alcoólicas. Tem violite, drogas, aulas de sinógenos, que eles colocam ali, sabendo que você é turista, provavelmente você leva dinheiro, provavelmente você tem cartão, e rouba joia, rouba carteira, rouba celular. É óbvio, tá? É ilusão você achar que pessoas que viajam sozinhas estão tão seguras quanto pessoas que viajam acompanhadas. Não. Pessoas que viajam sozinhas estão, sim, mais vulneráveis a esses ataques, porque você não tem como falar rápido com alguém é muito provável que não vai ser rápido que alguém perceba que você sumiu, que você passou horas desacordada por algum motivo. Talvez você nem lembre que passou horas desacordada no passeio uma noite, enfim. Então, não beba. Ou no dia mesmo, no parque, a pessoa, tudo bem, faz a amizade que você está viajando sozinha, não sei o quê. Então, eu te ofereço minha água, eu te ofereço o negócio do meu biscoito. Não aceite, agradeça e continue conversando e seguir a vida. Outra coisa também muito importante, meu pai sempre falou para mim, é não informe seu quarto, seu apartamento, onde você está inspirada para pessoas desconhecidas que você acabou de conhecer na rua, numa viagem, num restaurante. Marque pontos de encontro para esta coisa. Não, a gente se encontra no café, no restaurante, em frente ao musical, em frente ao museu. Por que você vai ter que dar o endereço para essa outra pessoa que também está viajando sozinha, né? Que ela tem que lhe dê, né? Ou o endereço dela. Então, desde que eu também vi aquele filme do Neil Wilson, né? Busca Implacável, não sei se você já ouviu falar, eu era bem jovem, eu acho que eu era adolescente quando eu vi pela primeira vez, eu entendi bem o conceito que meu pai estava falando sobre não dizer o rio do seu quarto, onde você está hospedado, para a sua casa, para o seu apartamento, é quando você viaja, sozinha ou acompanhada. Outra dica também bem importante é você deixar com alguém de confiança qual é o seu roteiro. Se você estiver viajando para várias cidades, se você estiver fazendo, eu, na Inglaterra, que visitei várias cidades, eu avisava o meu marido que ficou no Brasil, tudo que eu estava fazendo, onde eu estava indo, onde eu ia amanhã, onde eu ia hoje, o que aconteceu de manhã, eu dava realmente, avisava pelo celular dele no Brasil, se eu andasse depois de algumas horas, ele, alguma mensagem, ele realmente, muito provavelmente, ia ficar bem preocupado. Isso acontece com mais frequência do que a gente imagina, especialmente no exterior. Por ser um exemplo da Jamaica, uma amiga da Mi'kmaq, ela chegou na Jamaica, ia esperar uma outra amiga, estava sozinha, ia esperar uma outra amiga que venha no outro voo, de outro destino, né, diferentes, e ela ia pegar um táxi comum, e um guia de turismo da Jamaica, que estava esperando, uma família, falou, você está sozinha? Você vai pegar qualquer táxi? não, não, aquela Jamaica, é comum, americanos em especial, sumirem, desaparecerem, sabe que você está chegando sozinha, às vezes você vai encontrar com alguém depois, mas eles roubam você, jogam você no mar, no mato, enfim, e a Jamaica, assim, é um estilo super conhecido, super, aparece aí nas revistas de turismo, quando assim, idade, quando eu só andava até o resort, a gente viu um grade no teto das casas, assim, aquela, sei lá, já não é me farpado, aquela, esse corte redondo no teto, então assim, a gente às vezes não faz ideia o quanto existe violência naquele país, quando a gente está estudando sobre ele turisticamente, e até chegar na área turística, aqui no Brasil mesmo, tem uma parte que é perigosa, então, é, recomendo você sempre avisar alguém onde você está quando você está viajando sozinha. A próxima dica é sobre fotos, sobre registros, né, se encane se você não aparecer na fotos, não deixe de registrar o prato, o quarto, a vista, a atração, para que você possa reviver essa memória, né, mesmo que você não esteja com a sua cara nenhuma, e se você faz de uma questão de, pelo menos em algumas fotos, estar na foto, compre um pó de selfie, compre um tripé pequeno, né, com lugares, tipo, restaurante, peça para alguém, peça para um funcionário, normalmente, né, pessoa com crachá, com identificação, para tirar uma foto sua, né, nos lugares que você foi, antes de sair do restaurante, para tirar uma foto, você na mesa, você saindo do restaurante, chegando no restaurante, enfim, para você ter a lembrança sua no lugar, então, isso é um lado bom, né, que eu, a próxima dica aqui, é se você viaja sozinha e quer conhecer pessoas, eu recomendo muito você viajar de excursão, é comum, em excursão, pessoas viajarem sozinhas, também, em diferentes cidades, busque uma excursão aí do seu interesse, maravilhos, né, crudeiros, temáticos, né, com festa de cantor que você gosta, é, e, e que outras pessoas também estão viajando sozinha, então, você vai realmente, provavelmente, fazer a amizade mais fácil, tem pra diferença, pra excursão, quando você quer viajar para algum destino, ou interesse, vai ter gente que vai estar, em casal, vai ter uma gente, vai ter três amigos, três amigas, e, e você, no mínimo, você vai, vai acabar, é, sabendo um pouco mais da vida, assim, tomando com alguém que tem mais facilidade com você, nem que seja até com guia, né, perguntando as coisas pra ele, pedindo pra ele tirar suas fotos, é, é impossível, praticamente impossível, só se você não falar, é, numa excursão, é, com, sei lá, muitas pessoas, que você não faça alguma amizade, e não vê outras pessoas, inclusive, eu conheço gente, que viaja sozinho, não viaja com excursão, e faz passeios, de ônibus, de uma vez, passeios de um dia, pra conhecer outras pessoas, que estão fazendo a viagem, nesses passeios de um dia, é, no México, já ouvi falar de amigos, que conheceram outras pessoas, assim, num passeio de um dia, é, pra uma determinada, aí, né, ou determinado, é, lugar, né, então, é, se você não quer ir de excursão, por causa do horário, né, horário pra acordar, horário pra gozar, horário pra jantar, enfim, é que você, quando viajar, é, vá no hotel, ou no local hotel que você está, e, é, contrate passeios, passeios guiados, você vai encontrar outras pessoas, aí, pra você trocar uma ideia, e conhecer pessoas, que estão mais ou menos, nesse, no seu nível social, né, se você for fazer daquela discussão, naquele hotel, outras pessoas, também, seu, é, nível social, intelectual, vão estar lá, fazendo a mesma coisa, próxima dica, é, anote, o que gostou, é, bem difícil, a gente, lembrar de tudo, então, aquele momento, que você, cara, que lugar legal, no final do dia, quando chegar, até o dia antes do hotel, anote, o que gostou, onde comeu, o que fez, porque você não vai ter ninguém, pra lembrar, por você, né, quando a gente vier, acompanhada, deixar isso mais, de boa, né, porque o outro, pode lembrar, o outro, tá registrando, então, quando você tá, não sozinho, isso só depende de você, e pra você relembrar, e reviver aquela experiência, é, você vai precisar anotar, fotografar, e registrar, então, anote, o que você fez, o que você comeu, o que você viu, que com certeza, lá no Notas, mesmo no celular, com certeza, você vai ver, que vai valer a pena, e, tenha material extra, do celular, né, não deixe, de, a carregar, o seu celular, todos os dias, durante a noite, é, não, não fique sem, é, comunicação, né, isso é mais uma medida de segurança, em especial, dos dias de hoje, depois de tudo aí, que eu já coloquei, pra você, aqui nesse vídeo, e, a minha dica final, né, dica extra aí, é, não viaje, sem seguro viagem, seguro viagem, é muito mais, do que apenas, um papel, ele vai te dar, um suporte, um assino, um telefone de emergência, pra qualquer, eventualidade grave, que acontece com você, né, não necessariamente, de saúde, né, e, pode ser um furto, pode ser uma perda, de um documento, né, enfim, então, é, por favor, em especial, quando você está viajando sozinha, é um valor realmente pequeno, comparado com o investimento, que você vai fazer, na sua viagem, de, de, não só financeiro, também, mas de tempo de vida, então, a minha dica extra, e muito importante, das dicas mais importantes, é, não viaje, sem seguro, tá bom, combinado, então, eu espero que, eu tenha te incentivado, aí, viajar sozinha, eu fiz isso, é possível, faria de novo, é legal, mas, desde que você esteja, segura das informações, desde que você, é, para a instituição, que você está fazendo, é uma, é uma experiência realmente, super enriquecedora, que eu recomendo, todo mundo realmente, deveria viajar sozinho, porque você tem que ser, a sua melhor companhia, né, então, é, nem que seja, o fim de semana, alguns poucos dias, para começar, é, todo mundo deveria experimentar, e viajar sozinho, então, parabéns por você, que está, tomando essa, iniciativa, e um desbravai, sim, tão maravilhoso, com a pessoa mais importante, da sua vida, que é você mesma, e, eu te vejo no próximo vídeo, tchau, 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 tchau,